Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler. Nesse vídeo eu quero falar tudo sobre essa plantinha aqui, Cacto Dama da Noite. É a coisa mais linda, gente. Eu separei algumas porque eu ganhei algumas budinhas, fui reproduzindo. Então aqui temos uma, aqui temos outra, aqui tem mais uma, ó. Olha a diferença de cor. Eu fiz alguns testes pra eu poder fazer esse vídeo, tá? Então tudo que eu falar sobre ela é baseado na minha experiência aqui. Então vem comigo, se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho. Hoje está ventando muito aqui e o meu cãozinho aqui medroso, ele morre de medo do vento, né, filho? Então ele não sai do meu pé, gente. Então vamos lá, gente. Esse vaso de barro, eu deixo ele aqui na área da churrasqueira. Aqui é um local de meia sombra. Então ele fica bem aqui, o sol nasce pra lá, então ele já recebe sol desde cedo. E no final da tarde o sol se põe ali, então essa área toda fica bem iluminada. Ela recebe realmente bastante claridade. Então essa aqui a gente pode ver que ela tá bem, gente. Ela tá bonita. Aqui ela tá um pouquinho seca, porque eu também reparei que ela é uma planta que gosta um pouquinho mais de umidade nas folhas. Está nascendo, ó, galhos novos aqui. E a característica dela é essa, ela vem com galho e vai soltando essas folhas aqui laterais. Ou seja, é uma planta que gosta da meia sombra, recebendo aí umas quatro horinhas de sol. Eu sou uma pessoa teimosa, eu já vi gente falando que ela vai bem em sol. Inclusive já vi essa planta recebendo sol pleno, mais de seis horas de sol. Então eu fiz o teste, peguei uma mudinha e falei, vamos ver se aqui ela aguenta, porque eu moro no interior. E o sol daqui é bem forte. Então essa aqui tá na meia sombra, ok, tá bem bonita. Tem uma que tá mais bonita ainda que ela, que eu vou mostrar pra vocês. E eu peguei uma mudinha e coloquei no sol pleno, gente. Olha o que aconteceu. Ó, a Maria já tá aqui querendo comer o fruto da Dama da Noite, gente. Já vou falar sobre o fruto dela. Mas então, essa aqui meia sombra ficou super bem. Essa aqui sol pleno. Olha o que aconteceu. Ela não aguentou. Ela secou muito rápido. Claro, se tá no sol tem que ter mais água. Mas ela não aguentou, não ficou bem. Ainda não morreu, tá? Ela ainda tá viva, então consigo recuperar. Então eu vi que essa que tá na meia sombra ficou bem. Ela só desidratou. Eu tenho borrifado água uma vez na semana. Se tá muito seco, borrifo duas vezes água nas folhas. E aí as folhas ficam mais bonitas. Olha que folha aqui, ó. Perfeita, gente. Daí eu fiz uma outra mudinha. Peguei uma única folha e coloquei nesse vaso aqui. E ele também, ó, tá com uma haste nova. Tá crescendo bem. E ele desidratou por conta do vento também. Enfim, a mesma situação. A diferença é que essa fica lá embaixo. Recebe mais vento. Mas eu rego, gente, as folhas também. Então, ela tá nessa situação. Aí, visto isso, eu fiz um outro teste. Eu falei, vamos simular como ela nasce na natureza, né? Porque ela é uma planta cactácea. Ela é um cacto. E na natureza, ela nasce apoiada em outras árvores. Então, é uma planta trepadeira. Falei, então, se ela nasce apoiada em outras árvores, ela tá absorvendo essa umidade. Então, eu peguei uma mudinha. E eu finquei num vaso que eu tenho lá numa planta bem cheia. E esse foi o resultado, gente. Esse galhinho, eu deixei no meio de uma planta, que tem mais umidade. E olha só como ela tá bonita. Então, conclu... Ó, essa folha aqui também não tá desidratando. Tá linda. Ela enraizou super bem. Tá vendo? Eu finquei esse pedacinho. E aí, ela já tá soltando bastante folhinha nova. Então, minha conclusão, no sol, muito forte. Pra mim, não deu certo. Já vi gente que consegue cultivar. Eu não consegui cultivar no sol. Ela aconteceu isso. As que eu cultivo em meia sombra ficaram bem. E a que eu cultivei em meia sombra, com muita umidade, ficou melhor ainda, gente. Então, essa aqui já pode ser plantada. Eu só finquei num vasinho lá. Já vou passar pra um vaso individual. Ela é uma planta que passa os 4 metros de altura. Ela realmente fica bem alta. Então, ela precisa de uma estaca. Você coloca algum pedaço de bambu e vai amarrando. Ou se, de repente, você plantar embaixo de uma árvore, pegando ali meia sombra, uma árvore que faça com que o sol passe também, ela vai ficar bem. Ela vai se apoiar nos galhos das árvores. Mas muita plantinha que é trepadeira também pode ser uma planta pendente. Então, nesse caso aqui, eu coloquei ela nesse vaso e coloquei pedrinhas. Porque como ela passa os 4 metros de altura, o peso dela faz com que ela descolhe aqui no substrato. Então, tem que ter pedrinhas e você tem que podar. Porque se ela ficar muito pesada, a raiz vai acabar virando aqui. E existem alguns tipos de dama da noite, gente. Eu tô falando dessa aqui, que vocês estão lendo esse nome difícil. Mas até a murta, né? Que é a cerca-viva. Ela também é conhecida como dama da noite. Essa planta vai florescer sempre à noite, por volta das 11 horas. E de manhã, a florada já fecha, gente. A flor dura super rápido. Então, se a gente quiser ter um fruto, porque ela dá esse frutinho aí que lembra muito a pitaia, a gente precisa da polinização. Então, eu oriento você a ter essa planta fora de casa. A minha tá aqui dentro, mas assim que começar a época da florada, eu vou passar ela pra fora. Porque quem vai polinizar são as mariposas. Elas são as únicas polinizadoras dessa planta. Então, realmente é bom ficar ali na varanda, né? Tem que pegar sol, tá, gente? Não pode ficar somente na sombra. Ela precisa da luz direta do sol, mas uma luz mais fraca. Então, umas 3 horinhas de sol. A flor dela é branca, né? A maioria das damas da noite tem a flor branca. Por quê? Porque como a mariposa já vai ser atraída por esse cheiro maravilhoso, a planta, que é muito inteligente, tem esse branco pra ajudar na visão. Então, uma atração visual aí pras mariposas. Porque como as mariposas não enxergam tão bem, a parte branca da flor vai ser tipo um clarão. Então, vão atrair além do cheiro. E a natureza é tão inteligente que essa planta só vai florescer na ausência de luz. Então, ela vai ver. Acabou a luz? É hora de eu florescer. Então, vai dar aí umas 11 horas da noite. E se você quiser polinizar manualmente, você pega um cotonete e vai passando de flor em flor. Porque aí você vai estar polinizando. E aí sim, vem o fruto. Ele lembra, gente, uma pitaia um pouquinho mais comprida. Dá uma olhada aí na tela. Tem gente que come. Eu já vi especialista falando que é comestível. Sim. Se ele estiver maduro. Mas que não é tão gostoso quanto a pitaia. A dama da noite é um cacto. Mas é um cacto que gosta um pouquinho mais de água, gente. Ela é uma suculenta. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ver que ela não acumula tanta água assim nas folhagens, né? Tem aquelas suculentas bem gordinhas. Que aí a gente deixa secar para depois regar de novo. Essa planta a gente vai tocar. Ó, aqui está bem seco. Aí sim eu posso molhar. Então, você não pode encharcar. E, ao mesmo tempo, você não pode deixar ela secar. Então, está seco. Aí você molha. O ideal, gente, é que a terra tenha assim. Essa mistura de fibra de coco. Você pode colocar areia de construção. Algo que ajude na drenagem. Se você pegar uma terra muito argilosa, ela vai encher de fungo. Ela não vai se desenvolver bem. Ó, essa aqui estava numa terra bem soltinha. E olha só a saúde das folhas. Então, o substrato que eu indico, gente, uma parte de terra. Uma parte de esterco. E uma parte de areia de construção. Só isso. Não precisa de muito, porque ela também é uma planta fácil. E aí esse negócio, assim, ai, quantas vezes por semana regar. Eu mesmo rego esse vaso muito mais do que eu rego esse. Porque esse aqui é um vaso de barro. Então, a água evapora com maior facilidade. Ele seca mais rápido. Então, não tem como eu falar se é uma vez na semana, duas. Toca na terra, gente. Se está seca, aí você molha. Para fazer muda é a coisa mais fácil, gente. É só a gente pegar uma folhinha. Ó, por exemplo, essa planta já está vindo aqui com a folha principal. E aqui está soltando uma lateral. Então, reparei onde é a folha principal. E aí você vai ver que vão saindo folhinhas laterais. Vem com uma tesourinha, gente, e corta assim, ó. Pronto, gente. Aqui é só você enterrar. Pode pegar um vasinho individual. Você pode fazer como eu, de tacar no meio das outras plantas. E aqui você vai ver que ela vai enraizar sem menores problemas. Se você quiser, você pode pegar e colocar como eu faço aqui, gente. Que eu sempre causo. Eu vou enterrando nos outros vasos. Então, abro um pouquinho. E enterro, ó. Pronto. Daqui ela vai enraizar. No máximo um mês já está bem enraizada. Então, o jeito mais fácil de fazer muda é por folha. Mas vocês estão vendo aqui, eu fiz por galho, ó. Eu ganhei esse galhinho. Enterrei. Ele também enraizou. Então, também dá certo com galho. Ele vai nascendo folhas novas, ó. E dessas folhas eu posso ir cortando já e fazendo mudinha, tá, gente? É bem fácil de se propagar. Então, mudinha não vai ser o problema. A terra só tem que estar bem soltinha. Senão, ela vai apodrecer antes de enraizar. Então, ela pode ser uma planta pendente. Fica a coisa mais linda. As flores vão vir do mesmo jeito. Ela pode ser uma planta trepadeira. Esse aqui, por exemplo, ó. Eu já posso ir colocando uma estaquinha e passando por um vaso um pouco maior. Nem precisa ser um vaso tão grande, tá, gente? Se a sua não está dando flor, pode ser que seja fora da época, né? Ela floresce normalmente na primavera, verão. Ou pode ser falta de adubo. Então, você pode adubar ela com um pouquinho de farinha de osso. Que já vai ter aí um fósforo necessário para ela florescer. Se ela floresce e não está dando fruto, está faltando a polinização. Então, assim, a linha floresce, mas não vem os frutos. É porque não está sendo polinizada pelas mariposas, gente. Então, você pode colocar para fora de casa. Ou você fazer essa polinização manualmente. Pega um pincel, como eu falei, passa o pó de uma flor para a outra. Não é tão comum de dar praga. Mas, se a terra estiver muito encharcada, pode dar fungo. Então, você faz um chá de camomila e borrifa nela. Gente, não tem muito segredo. Ela é bem fascina. Eu quero plantar embaixo de uma árvore, mas a gente ainda não tem sombra. Então, eu tenho que esperar um pouquinho, exercer a paciência. Para depois eu plantar embaixo de uma árvore, para ela ficar bem grandona. Gente, então foi isso. Se ficou alguma dúvida, comenta aí. Me fala também se você tem essa planta. Se ela está no sol, na meia sombra. Por aqui, a situação é essa. Está todo mundo preguiçoso. Porque o Ike acordou a gente 5h30 da manhã. Ele acorda. Gente, agora está dormindo. E o gato está lavando o banheiro. Por isso que não apareceu hoje. Mas, gente, amanhã estamos de volta. Um super beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ótima semana. Até amanhã. Beijo. Tchau.